Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre mineração de Pepcoin pelo computador Então, a Amnable fez algumas mudanças lá na pool deles o saque que era de 12 milhões e 500 mil Pepcoins diminuiu para 2 milhões e 500 mil Pepcoins então ficou mais fácil da gente sacar aquele valor, algumas pessoas comentaram, ah, isso aí teu neto vai sacar, teu bisneto vai sacar mas agora ficou mais perto, mais possível, né? eles diminuíram de 12 milhões e 500 para 2 milhões e 500 então, eu vou ensinar aqui nesse vídeo do zero como minerar Pepcoin eu removi o minerador do meu computador e eu vou começar do zero aqui no site da Amnable vou mostrar todas as configurações, vou mostrar como é que eu tô fazendo, beleza? então, vem comigo aqui que nesse vídeo eu vou te ensinar a minerar Pepcoin pelo computador então tá, aqui na tela do computador eu tô no site da Amnable você vai entrar no site deles, aqui tá dizendo que eu já tenho 22 mil Pep, né? Pep que eu já minerei e tudo mais mas se a gente vier só em Amnable.com eles vão ter essa carinha aqui e vai ter esse botãozinho aqui com foguetinho Get Started e aqui, a gente vai baixar o minerador da Amnable então, vamos colocar aqui aqui em Started Get Started, isso aqui em cima, o de baixo foi pra Zik não sei porque, acho que meu navegador tava configurado pra Zik beleza então, por via das dúvidas, vem aqui em cima, Get Started e você vai baixar o Unminer pra Windows 64 bits, beleza? então, tá baixando aqui enquanto isso eu vou abrir o meu Monster esse vídeo não é patrocinado pela Monster ainda mas se vocês quiserem me patrocinar esse aqui é um sabor novo que eu vi no mercado o Ultra Peach Queen e o Ultra Peach Can é... pelo que eu entendi é de pêssego mas vamos tomar e ver que gosto que tem hum, é bom tem gosto daquelas champanhe, daquelas cidra de pêssego hum, gostoso então o nosso minerador baixou aqui então a gente vai executar ele se o seu antivírus falar que é vírus antivírus, alguma coisa do tipo desativa o seu antivírus porque é muito antivírus acredita que mineração de criptomoedas é vírus, beleza? então aqui não tem segredo NextNet instalar tá até em português concluir vamos executar o Unminer beleza então aqui tá uma tela inicial a gente clica em continue aqui você pode dar um auto-detect pra ele descobrir o que é melhor pro teu hardware mas o meu ele joga pra placa de vídeo e minha placa de vídeo não é boa então eu vou eu vou mudar aqui ó Inserings Page eu vou mudar pra CPU pra eliminar pela CPU do meu computador você pode colocar em Hang pode colocar em Low eu vou deixar no Lowzinho aqui só pra eu gravar esse vídeo porque eu já tô com o programa que grava a tela aqui né mas você pode colocar o que você quiser então aqui selecionar um token token que a gente vai minerar a gente vai minerar PEPCOIN aqui ele vai perguntar qual que é o seu endereço de PEP então a gente vai pegar é... o teu vai tá assim né você vai clicar aqui e eu tenho um código de referência eu já vou passar meu código pra vocês seu endereço de PEP né então PEP tá na rede da ETH da Ethereum então vamos pegar nosso endereço de ETH aqui na... aqui na nossa MetaMask né então aqui ó tá falando que eu tenho 7 dólares aqui vamos copiar esse endereço aqui vamos pegar e vamos colocar aqui no nosso minerador aqui código de referência você vai colocar o meu código pra você ter desconto nas FIIs né a FIIs vai pra 0,75 então se você for aqui em Start PEP ele também vai perguntar qual que é o endereço da sua carteira né se você vier aqui em AdWords ó ele vai perguntar qual que é o endereço da sua carteira você coloca o mesmo endereço no caso então é... o meu código de referência é esse aqui ó B95E-PK8X então vamos colocar aqui ó B95E-PKX8 então vamos dar o iniciar aqui ele vai começar a pensar aqui o minerador local hash rate é a sua hash rate local é a hash rate hash rate é o seu poder de mineração né então isso que significa hash rate então tem a local e tem a efetiva que é realmente o que tá lá na pool né se vocês verem aqui ó local tá em 97 e efetiva e tá zero ó meu processador começou a fazer um barulhinho aqui ó que ele começou a minerar se a gente vier aqui em Worker esse aqui é outros computadores celulares que eu tenho a... conectados mas o meu Worker daqui a pouco vai aparecer aqui se você tiver só um Worker ele vai aparecer aqui também então é... o meu Worker aqui é um... como se fosse um extrato né aqui é o que eu tô recebendo de pepcoin então voltei a minerar quero minerar quero chegar nos 2 milhões e 500 mil pepcoins pra fazer um saque pra mostrar pra vocês aqui que é possível beleza? então local hash rate subindo a efetiva ainda tá em zero mas daqui a pouco vai aparecer lá na pool pra mim mas é muito simples é muito fácil de vocês estarem minerando aí é... você basicamente vai entrar no site da Minable baixar o instalador quando você tiver com o instalador você vai colocar o endereço da sua carteira é... não recomendo usar a corretora é... usar por exemplo a Binance e a Coinbase porque às vezes eles podem trocar o endereço é... o seu endereço pra alguma determinada criptomoeda se você for transferir na hora tudo bem você pegou na corretora copiou, colou transferiu, beleza mas pra esse caso de mineração que a gente vai rodar um mês dois meses três meses é mais complicado vou mostrar aqui pra vocês também ó se a gente vier aqui em Start ó e a gente colocar a... o nosso vamos ver se tem XM Ring aqui hum... hum... não vai ter tem Shelly Hash só é... tem um simulador aqui embaixo que você pode colocar aqui ah eu tenho uma taxa de um quilo ah quantas pep eu vou ganhar por dia ah eu tenho uma taxa de dois quilos quantas peps eu vou ganhar por dia é... outra dica que eu quero deixar pra vocês aqui é pra quem tem placa de vídeo é... a minha placa de vídeo é muito ruim desse computador é uma placa de vídeo integrada mas às vezes o primeiro script que vem não funciona então tem vários scripts aqui ó que vocês podem tá usando é... pra minerar beleza? então você pode vir em outros scripts e tentar outros scripts até algum que seja compatível com a sua placa-mãe funcionar beleza? e... essa é a minha dica cuidado com antivírus se for minerar com placa de vídeo vejo até o aplicativo que funciona mineração com CPU sempre ao XMRIG não tive problemas nenhum minerando até agora beleza? então nosso objetivo agora é chegar nos dois milhões e quinhentos mil pepcoins beleza? pra gente receber esse pagamento aqui é... esse pagamento da Aminable já fiz vídeo já fiz vídeo que eu tava minerando a... a... a ripra aqui né e... essa moeda aqui eu já eu já fiz dois saques dela eu tenho três ripra aqui o saque dela bem baixinho dez ripra mas essa moedinha realmente não vale muito beleza? é... vamos pegar aqui só pra gente ver de pepcoin quanto valeria dois milhões e quinhentos mil pepcoins vamos pegar aqui pep2 usd vamos pegar pode ser aqui na coingeico ó coingeico confiável né? é... dois milhões e quinhentos mil pepcoins 1, 2, 3 4, 5, 6 é dois milhões e quinhentos mil pepcoins dariam mais ou menos é... 54 dólares beleza? 54 dólares e 55 o que eu tenho hoje 22.102 22.102 dá mais ou menos 48 centavos de dólar beleza? então é... vamos continuar minerando eu tô quase com é... um por cento do que a gente precisa mas vai dar certo beleza? é... não sei se é porque eu tô gravando o vídeo mas a minha efetiva e hash rate não aumentou mas eu vou parar por aqui porque esse é meu computador de uso eu tenho outros computadores que eu deixo rodando o minerador beleza? então é assim que vocês vão fazer desde o comecinho lá pra vocês estarem minerando pepcoin entra no site na Minable baixa coloca o endereço na sua carteira configura e bota pra minerar fácil simples e rápido beleza? então era esse o nosso vídeo de hoje tá gostando dos vídeos tá gostando do canal deixa o seu like deixa o seu comentário se inscreve aí no canal que eu vou ficar bem feliz beleza? valeu tchau tchau